O que é o guarda-lês? 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 Aplausos 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 Um Aplausos 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 Vai. Já está! Quê ficar que você vai fazer? Vázer, vázer, mas! É, vai, vai! Vai, eu! Puxem, vamos, juro! Qualquer barulho! Vai! Vai, eu não me engano! Vai, vai! Vamos jogar um boleiro. Bom, vamos lá. 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 Então toma! Baixa, baixa! Já tá, gente! Ai! Calma, calma, Diago! Tira, tira, tira! Bora, bora, afonso! Bora! Calma, calma, Tico! Bora! Calma, calma, Tico! Calma, calma, calma! Obrigado. 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 E aí, caralho! Oh! Fiu aqui, caralho! Oh! Caralho! Defenderam! Ipinista a bola! Oi, 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 oi! Oi, oi, oi! Tá bom, tá bom! Eu te mantemos aqui. É, me mantemos aqui. Vamos lá. Bora, mãe! Vem, vem, vem! Vem, vem! Segura lá, nós! Gostei! Vem, vem! Vem, vem! Vem, vem! Vem! Vem, vem! Vem! Obrigado. Obrigado. . . Afonso, vai lá mesmo. Afonso, vai lá mesmo. Afonso, vai lá mesmo. É a bola. Bora, bora! A gente joga. Desce, desce, desce! Aê, caralho! Calma, calma! Bota a mão! Mata de assomba! Mata de assomba! Chega! Chega! Pela bola! Eu sou fraco, cheiro! Porra! A distância! Doutor, distância! Já está, senhor juiz! Olhe! Tá bom? Não, é só tudo! Imposta, vai! Nossa, é nosso mesmo! Ei, é pau! Não, é só tudo, é só tudo! Não, é só você! Não, é só juiz! Tá bom. Não, é só, né só! Não, é só... Não, é só. Tá bom! Vá, não é só! Uau! Obrigado. 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 Sai lá, sai lá. Sai lá, sai lá. Sai, sai, sai. Aperta! 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 Porra, não vamos sofrer mais, caralho! Aperta! Vai, vai, edge, edge, edge. Voxa, Voxa! Vamos te falar do Lirika. Vai, esquerda. Já fui. Vem a do outro lado. Agora vem a ponta, é isso? Vai, vai, vai. Deixe vir, deixe vir comigo. Valtteri! Passa, Valtteri! Pega, pega, pega! Mais esquerda. Passou. Acho! Vem, família! Passou. Passou. Tchau, tchau. Tchau.